Olá, hoje eu vou falar de um exercício que vai te ajudar bastante a modelar o seu futuro. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor em nome digital. Hoje estou falando de Raw Islands, na Malásia, e esse lugar aqui é sacanagem, se liga no visual, quantidade de peixe, as cores, o tamanho desse barco gigantesco aqui, maravilhoso. Enfim, deu para curtir muito aqui, um lugar completamente inspirador para mandar uma mensagem aqui que eu acho que vai agregar muito na sua vida. Resolvi fazer aqui no barco mesmo um vídeo rapidinho para contar um exercício que eu utilizo aqui nos meus processos, mas também que eu fiz para a minha vida que me aportou muito valor. Então o exercício é muito simples, ele baseia-se em você conseguir expressar visualmente tudo aquilo que você quer conquistar para a sua vida. Há várias formas de fazer isso, uma delas é você desenhar, simplesmente pegar lápis de cor, lápis de cera, enfim, de uma maneira aí bem artística, desenhar na metade de uma folha o seu atual presente e aquilo que você espera conquistar lá na frente. Dessa forma você vai poder expressar nos mínimos detalhes conquistas em vários ambientes da sua vida, seja em relacionamentos, seja no seu trabalho, seja em espiritualidade, seja em conquistas mais materiais, se for importante para você, mas a ideia é que você expressar no mínimo nos detalhes aquilo que você quer conquistar na sua vida. Porque expressando visualmente, você vai fazer o exercício de visualização e dessa forma não só visualizar no seu inconsciente, na sua mente, mas você expressar isso no papel, de forma que isso possa estar presente na sua vida, todo dia você conseguir enxergar isso e ir treinando o seu inconsciente para que seus passos e suas ações do dia a dia possam ir modelando esse futuro que você quer conquistar. E por que é importante você desenhar o presente e o futuro? Porque dessa forma, quando você está no presente com certas frustrações e certas dores, você consegue aumentar a percepção da diferença que você quer para a sua vida. Uma outra forma é você trabalhar um vision board. O que é um vision board? Basicamente você vai pegar fotocolagens, imagens no Google e montar uma espécie de board, uma espécie de... você pode fazer um A4 no PowerPoint, ou você pode recortar de revistas e colar também em uma folha. O importante é que você visualmente, através de imagens que você for encontrando, você montar esse seu futuro ideal também. Você não deve se reprimir em nenhum momento aqui nesse exercício porque isso é uma visualização do futuro ideal. Então é um momento de sonhar e de pensar grande. Bom, galera, o barco teve que andar, então vou continuar o vídeo aqui nessa outra ilha que a gente veio visitar, tá? Mas basicamente eu queria agora dar o exemplo do meu próprio vision board. Como vocês podem ver, tem uma série de coisas que são super importantes na minha vida e que eu quero conquistar no futuro. Então desde aspectos relacionados à família, aspectos relacionados ao trabalho, você vai ver também valores importantes na minha vida, como o crescimento contínuo, o estudo, a questão do empreendedorismo, do estilo de liderança, da abertura ao novo, ao internacional, a novas culturas. Então tem muita coisa aí que eu estou modelando dia após dia nas minhas decisões que eu quero conquistar na minha vida e essa é a forma que eu consegui expressar visualmente. E isso a cada três meses eu tento dar uma revisada para ver se tudo está alinhado e dessa forma eu vou sempre atualizando aquilo que eu quero conquistar na minha vida em relação ao meu futuro ideal. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado desse exercício, super simples, mas muito poderoso. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal porque eu ainda vou fazer vários vídeos com essa pegada aqui. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links e assim a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre como você pode modelar e desenhar esse futuro aí com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!